Eles invejam o que tenho, todos os bens que obtenho Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho Eles invejam o que tenho, todos os bens que obtenho Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho Eles invejam o que tenho, todos os bens que obtenho Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho Eles invejam o que tenho, todos os bens que obtenho Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho Sou fruto do engenho, fruto do campo Anos e anos estupro e espanco Leito da dor, leito do pranto de mil, quinhentos, seiscentos e tanto Vários milhões arrancados de lá Reis e guerreiros lançados no mar Pongo, Angola, Centro-Oeste A África, o Brasil, Nordeste Séculos de chibata, séculos de corrente, sou remanescente Afrodescendente, povo sobrevive entre aspas Livre, hoje a guerra é outro ser e sempre estima Manuela, zumbi, Luiz Gama, EDI Qual a diferença, qual a facção, qual a sua sentença, qual a sua razão Ouro, café, engenho, cana, droga, cadeia, crime, grana Brasil, violência sangrando a esmo Negos vivendo e morrendo no mesmo Bate o tamborzão, América do Sul, Bahia nascente, S.P.S.O.S.O.L.U. Home de ambições, homem de visões, linhagem de líderes, reis e leões Vou pra cima agora e mais em outra vida, o Mike é minha nova e caneta ferida Quântico, crítico, romântico, político Profecia se fez novamente Bahia, magia, minha nascente Tambor no meu sangue, preto e quente Você não aguentou me prendendo as correntes Johnny vem, Johnny vim, Johnny sou, sei pra onde eu vou O que eu mantenho, desempenho, o que eu desenho, vem e me abraçou Fui, lutei no cangaço, lágrimas de sangue de um palhaço Fui no inferno e voltei, com as armas de Jorge, sorri, sorri, rei Eles invejam o que tenho, todos os bens que eu obtenho Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho Eles invejam o que tenho, todos os bens que eu obtenho Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho Da onde eu venho, da onde eu venho, eu sigo aprendendo Desde menor, desde menor quanto eu tô vivendo Vila Maria que me refugia sempre me acolhendo E os manos de cria do meu dia a dia fazendo dinheiro Os parceiros um salve bem forte, samba, raiz, zona norte No canto do campo, fumaça voando, ladruta os moleque de pote Um megatron estralando, na área quatro tocando Doze dos singlas, as minipinas, na sítio, o clima esquentando Deus sempre abençoando, todo dia minha família Te amo Annalie, Fernando, Giovanna, Luísa, vocês são minha vida Eles invejam o que tenho, todos os bens que eu obtenho Mas não vem da onde eu venho Eles invejam o que tenho, todos os bens que eu obtenho Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho Eles invejam o que tenho, todas as vezes que eu obtenho Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho Eles invejam o que tenho, todas as vezes que eu obtenho Mas não vem da onde eu venho, da onde eu venho E aí